Agora vamos falar sobre futebol, porque esse final de semana tem o final do Campeonato Amador aqui na cidade de Hortolândia. São lindas imagens cedidas por Ed Dalave que você está vendo agora, há dois meses atrás no dia da estreia do Campeonato Amador. Vamos ver a fala do prefeito no dia da abertura? Prefeito, obrigado mais uma vez por acreditar no futebol amador e não só no futebol, mas no esporte da região. É, nós temos 25 modalidades agora na cidade e eu quero dar ênfase a todas. Mas o futebol aqui é o carro-chefe, né? E graças a Deus, reformando o campo, os espaços públicos, para todo o pessoal procurar fazer esporte de uma maneira geral. Agora no futebol amador que se inicia hoje o campeonato, a gente vem dando uma ênfase maior, até porque reformamos o campo, arquibancada, iluminação de primeira, arbitragem boa e com certeza um espetáculo maravilhoso para a cidade de Hortolândia desses 33 anos da nossa cidade, que é agora domingo, né? Vamos fazer festa, né? Vai ter bolo? Gente, a Renata Beluf também falou com o Ed da Live, aliás, Ed da Live, e a gente vai ver um pouquinho desse trecho que ele falou com ela. Vamos acompanhar, viu? Parabéns, você mora no meu coração, você é um irmão que eu amo muito. Quero dar os parabéns para o Adrianinho, para o Fica Pau, para todo mundo que se envolveu, né? Nessa luta para a revitalização desse campo. E para mim é um ganho muito importante, porque aqui é onde é o quintal da minha casa, né? Meu pai tinha madeireira aqui embaixo durante mais de 30 anos, e a gente vê o nome do Gino de novo, né? Uma pessoa que contribuiu muito para o nosso esporte, tinha o time do Atlético lá atrás. E não podia deixar também, né? O próprio Greg também conversou naquele dia, foi tão legal, né? Só agradecer ao prefeito Zezé Gomes, secretário de governo do Cafu, né? E agradecer principalmente, Ed, né? Você, claro, né? O Edilson que está lá em cima, lá. Um abraço, Edilson. Sucesso sempre, meu irmão. E agradecer aqui, ó, torcida, nossa população, que isso tudo, né? Toda essa festa, tudo isso que nós preparamos é para eles, né? Eu não tenho aqui, ninguém está aqui para aparecer. A gente quer dar o melhor para a nossa população, dar o melhor para os nossos torcedores, para os times, para os diretores. Agradecer também, apresento o Vinícius Furlan, que é um árbitro CBF, que está aqui nos prestigiando, nos ajudando. Agradecer que ele aceitou o convite de imediato. Falei para ele, Vinícius, você vem apetar? Vou. Então, assim, isso que é legal. Essa parceria, e a gente está junto e andando junto. O Amador de Hortolândia envolveu nessa fase mais de 5 mil jogadores e dezenas de times. As fases decisivas das primeiras e segundas divisões do futebol Amador de Hortolândia serão nesse final de semana. Domingo tem às 8 da manhã, no campo do Rosolém, o Real São Bento, que enfrentará o Taquara Branca pela segunda divisão. O São Bento, que foi o terceiro colocado na fase de classificação, e o Taquara, que terminou em quarto, ambos permanecem no Grupo A. Já às 10 da manhã, também no campo do Rosolém, o troféu tão desejado da primeira divisão será disputado entre Mil de Espancadão e Moleque Travesso. A final promete ser incrível e bastante movimentada. Você pode assistir aos jogos pelo canal do YouTube e da Edda Live. Não pode perder, viu? Nesse domingo, então, tem a final. Milhares de pessoas estarão lá. E há cobertura completa nessa segunda-feira, às 19h, no Papo Esportivo Pérola Mineira, aqui da TV Hortolândia. Você não pode perder. A gente vai trazer a cobertura completa, os nossos repórteres em campo, e também as imagens do Edda Live, dessa transmissão que vai ser incrível. Um grande abraço, meu amigo Edda Live. O Jornal da TV Hortolândia vai para um brevíssimo intervalo. Você continua aí. O Jornal da TV Hortolândia vai para um brevíssimo intervalo.